Pergunta se ele deixa dar uma lambida no tanquinho dele, Bolívia. Que é isso, não? Deixa até o Paulinho sem graça. Pô, é demais. Essa daí tá muito à frente, né? Quem foi que fez essa pergunta aí? Eu sou Bolívia. E eu tô motorizado. Zoeira segue de mim só aqui. Você tá ligado? Eu sou Bolívia. Paulo Henrique Sampaio, filho, 21 anos. Desde o Sub-15 é convocado para as seleções de base. Campeão Olímpico no Japão. Pouco antes de completar 17 anos, subiu para o profissional do Vascão. Era o jogador mais jovem a ter estreado no profissional do clube no século XXI. Até ser superado pelo Thales Magno e pelo Andrei Santos. Ajudou a classificar o time para a Libertadores depois de 7 anos. Estreou com vitória no Barradão. Deu assistência. Pouco depois estreou como titular e fez dois gols contra o Galo. E se tornou o jogador mais jovem a marcar o gol na história do Campeonato Brasileiro. A ficha tá certa, Paulinho? Tá certíssima, certíssima. Pô. É isso, hein? Histórico maravilhoso. Histórico maravilhoso e sou muito grato aí, pô. Toda luz que a gente vem de baixo, né? A gente trabalha para conquistar essas coisas aí, né? E quando você era moleque, quem era seu ídolo do futebol? Você falou, pô, eu quero jogar igual esse cara aí. Porra, cara. Tá ligado que a gente brasileiro, quando a gente vem crescendo, a gente vem crescendo vendo muito jogador. E na minha época, pô, tinha o Neymar que estava voando no Brasil. Eu acompanho um pouco o Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Robinho, dentre outros jogadores. Esses caras eram as nossas referências, né? Então, nosso objetivo era poder chegar aonde eles chegaram. Ter essa mesma formação deles de se tornar uma referência para outros jovens como eles foram. Então, esses caras aí, pô, influenciaram totalmente a minha infância, né? Para que eu tivesse sonho de ser jogador de futebol. Desde aquela época que você parecia a taça da Champions ali, com uma zorebinha, que aí saiu a foto de vocês pequenininhos ali. Você, o Gerson, quem mais estava ali? O Pedro, né? Vinícius, Vinícius Júnior. O Vini. Os caras zoaram a fotinha de você, moleque. Pô, sapanagem. Mas a gente tem que aceitar, né? Era a época, depois que eu disputei o Sul-Americano Sub-15, que a gente ganhou um prêmiozinho, né? Aí a primeira coisa que eu fiz foi dar uma consertada. Tá bonita, tá demais. Como a gente vai ver aqui, que eu pedi perguntas da audiência e chegaram umas perguntas e uns pedidos aí da ala feminina da nossa audiência, Paulinho. Então, quer dizer que você tá bonito demais. Mas isso é mais pra frente. Por enquanto, eu queria saber o seguinte. Pergunta do Instagram aqui. Qual o time dele, de infância? Dizem que ele era fluminense. Responde essa pra nós. É verdade? Quem foi essa pergunta aí? É o cara que chama Leon Araújo 003. Cara, o meu pai é tricolor. Meu pai é fluminense, né? Então, eu sempre tive uma influência na minha infância. Eu não posso negar. Não posso negar isso. Mas o Vasco também, cara, sempre teve muito presente na minha vida. Porque minha família toda é vascaína. Família da parte toda da minha mãe é vascaína. Então, cara, sempre teve muita zoação. Sempre fui muito influenciado a ser Vasco. Muito mesmo. Até que chegou um dia que eu tive que ir pro Vasco, né? É o melhor time da minha categoria. Eu jogava no Madureira. O cara dirigente da base do Vasco era amigo do meu pai. Falou pra me levar lá no Vasco pra fazer um teste. Fui. Me encantei, me apaixonei e foi lá que eu vivi 10 anos da minha vida. Lá onde eu dormi, comi, estudei e onde eu fui formado. Então, com certeza o Vasco também é claro que vai estar sempre no meu coração, né? A frente de qualquer coisa. Muito bem. E é bom que você é um cara também que não tem nenhum problema em falar. A partir do momento que ele joga num outro clube e que esse clube dá tudo pra ele ser o que ele é na vida hoje, o coração vira Cruz Balti. Não tem jeito, né, Paulinho? Com certeza, cara. Com certeza. Cara, essa influência do meu pai foi muito no meu sonho de ser jogador de futebol também, né? A gente ia pra muitos jogos nessa época. Eu frequentei muito o Maracanã. Principalmente em 2008. E claro que foi um start pra eu começar, ter na minha mente o meu sonho de se tornar um jogador de futebol. E dois anos depois eu já tava federado no Vasco e começando realmente a minha carreira na base e sendo muito feliz. Foi algo que eu sempre fui no Vasco. E você teve uma lesão de cotovelo muito séria, mano. Uma vez eu tava gravando um trampo, um reality pro Discovery lá no meio da Amazônia paraense. E acabou a gravação, eu fui jogar bola ali com os malucos num barranco e o cara me deu um jogo de corpo. Eu fui apoiar a mão no chão, o meu cotovelo dobrou pra trás, Paulinho. Fez assim, pá! Fez o barulho e dobrou pra trás, velho. É sinistro. A sua também foi feia, né? Pô, cara, nem fala. Isso aí é uma das piores coisas assim que aconteceu na minha vida, né? Momento que eu tava muito bom e a gente também conseguiu botar o Vasco ali na Libertadores. E o meu lance também foi um lance, cara, um lance bobo. Meu irmão hoje em dia até me zoa. Ele fala, pô, um lance bobo desse, tu no meio campo, né? Querendo ficar de toquinho ali. Acabou ele tomando uma banda, né? E fui cair de mau jeito. Mas foi uma parada que me ensinou, cara. Foi uma parada que me ensinou porque eu não sabia cair. Hoje eu já sei cair melhor. Então já se tornou meio que uma proteção minha. E como é que tá aí, Leverkusen? Mas já tá frio demais? Porque inverno aí neva e não dá vontade nem de sair de casa. Quanto mais jogar bola. Cara, não dá não, não dá. Aqui, o primeiro ano foi f*** porque dói na alma. Quando eu cheguei aqui, que a gente pegou o primeiro inverno, meu irmão. É sinistro, né? Foi f***. Mas a gente acostuma, né? Depois do segundo ano já foi. Só que foi o que você falou. Não dá pra sair de casa, não. Foi um choque pra você, mano? Chegar aí, molecote, pô. Você tinha acabado de... Você esperou completar 18 anos pra ir, né? E assim, é uma resposta pro moleque. E nessa cultura é totalmente diferente, mano. Você é do Rio de Janeiro, calor, praia. De repente você chega na Alemanha. Foi um choque? Ou você até que se adaptou rápido e bem? Não, cara, foi um choque. Foi um choque. Pô, eu tô acostumado com o Rio de Janeiro. Todo mundo gosta daquele calor humano. Sol, praia, churrasco, pagode toda hora. Sempre casa cheia. Realmente, cara, dá um choque. De cultura, de mentalidade, de clube, jogadores. Isso tudo influencia um pouco. Mas depois dos seis meses, eu consegui me adaptar bem. Tem os jogadores que se deram bem aí. O Zé Roberto, chegou aí o Lúcio, o Renato Augusto, né? Tem alguns aí que jogaram bem no Leverkusen. Tem, tem. Os caras têm história aqui, pô. Paulo Sérgio. Eu já cheguei a encontrar com o Zé Roberto. O Zé Roberto já falou, tinha falado, tinha até brincou assim um pouco de falar alemão. Ele fez história aqui, cara. Não só ele, como o Juan, o Lúcio. Uma pergunta do Instagram sobre o alemão que você falou aí, ó. Fala um pouco de alemão sem parecer que tá puto. Ká, 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 ká. Tem alguma coisa que você fala em alemão? Fala pra ele assim, p***, eu te amo. Ou recita um poema pra ele pra gente ver se parece que tá p***. Não, eu te amo é Isheb Disse. Eu acho que é isso. Isglaub, Isglaub. Por exemplo, Isglaub, eu acho. Tem o do dia a dia, né? Que é Bis Morgen. Bis Morgen até amanhã. Tem Guten Morgen. Guten Tag. Guten Abend. Você tá conseguindo agora jogar mais, né? Você teve a cirurgia no joelho e agora pouco a pouco você vai resgatando espaço no time. Você acha que tem, que você tá merecendo mais espaço do que você tem hoje em dia? O que falta pra firmar ali, titularidade e voar no Leverkusen como você espera? É, não, eu acho que hoje tá muito melhor, cara. Porque eu comecei a temporada jogando, né? Joguei muito, a maioria dos jogos que eu joguei até agora eu joguei titular. Ganhamos. Mas aqui tem muito rodízio, cara. Aqui tem essa cultura aqui na Alemanha de muito de rodízio de jogador. Não é uma coisa que eu tô acostumado. Claro que a gente quer jogador, principalmente nós brasileiros, a gente quer estar sempre jogando. E a gente só tem que respeitar, mas não é uma coisa que eu tô acostumado, com certeza. Ah, tem que respeitar o que eu acho que eu falo, irmão. Dei um passe pro gol aí, fiz outro gol e você vai no próximo jogo e você me tira? Tá me tirando? O técnico de onde que ele é? Que dá a nacionalidade do técnico. Ele é suíço. Mas ele fala espanhol. Fala, fala espanhol. Pô, fala seis línguas. E aí facilita pra vocês também, né? É um técnico que não tem nada contra brasileiro? Porque tem uns técnicos que são meio assim com o brasileiro, né? Tem uns técnicos que não tem muito amor pro brasileiro, não. Se você pegar no histórico aí, muitos jogadores brasileiros aí não se deram bem com os treinadores aqui, não. Mas esse treinador, ele fala espanhol, então ele já conversa bem. Ele é diferente, ele tem uma mentalidade diferente do que os outros que eu peguei aqui. Muito bem, Manu. E você tem vontade de um dia jogar em outra liga? Qual seria essa liga? Que melhor, que você acha que pro seu estilo de jogo você se adaptaria melhor? Eu gostei muito da La Liga, da Espanha. Porque tem uma cultura mais latina. Um jogo mais puxado pro nosso. Facilita, acho que facilita até mais o nosso jogo de brasileiro. Pô, Premier League, não tem nem o que falar. Ficou um campeonato fantástico. Muitos times grandes. Mas acho que a La Liga é uma das principais ali. Muito bem, Manu. E se chegaram, foi lógico, toma um sacode do Bayern de Munique. Eu queria saber se levar sacode do Bayern de Munique dá um baque assim de tomar uma goleada? Ou chega a ser normal pra todo mundo na Bundesliga porque os caras sobram mesmo e é f***? Cara, a gente sabe que o Bayern de Munique é f***. Esse jogo a gente esperava que a gente pudesse fazer um jogo melhor. Porque foi um jogo que a gente tomou 1x0 no começo do jogo. Depois ficamos jogando bem. Conseguimos reagir no jogo. Tivemos algumas chances. E depois que a gente tomou o segundo gol, acho que foi um atrás do outro. Então, foi um momento de apagão ali que o time teve. Os caras fizeram quatro gols em seis minutos e acabou com o jogo. Pegar o nível dos caras ali, Lewandowski, Miller, Leroy Sané, Kinnab. Os caras têm um time encaixadinho e que, na minha opinião, hoje é o melhor time do mundo. Melhor time do mundo, você acha, o Bayern? Acho, acho o melhor time mais em conjunto. Em conjunto, o melhor time do mundo. Vai demorar para quebrar essa hegemonia deles na Bundesliga? Você acha que vai levar um tempo ainda? Cara, eu acho que, por enquanto, vai demorar. Porque o nível deles, assim, de elenco, ainda está à frente. Mas, ó, vou te falar que hoje, entre os cinco, seis aí do brasileiro, a gente tem o Fortaleza, que se você for ver o elenco, é de umas folhas salarial mais humildes que tem, que está em terceiro. E a gente tem o Red Bull Bragantino, que também ninguém dava nada. Então, é louco. Às vezes, tem os times também que não tem o elenco mais badalado, mas tem outras qualidades, né? É o trabalho. Aí é o trabalho. O treinador, ele consegue analisar o que ele tem e tirar o melhor de cada jogador que está ali. Isso aí faz total diferença também. Tem um comando bom. Muito bem. Aqui a outra pergunta do Instagram para você, meu querido Paulinho. Como foi ver de perto os grandes jogadores da Europa, cara a cara? Pô, fantástico. Eu joguei contra o Cristiano Ronaldo, né? Na Champions League de 19 e 20. E aí, você entrou no campo, você estava assim, procurou, procurou, e falou, cadê o homem para eu ver de perto, como é que é? Pô, acho que isso é mais antes do jogo, né? Antes do jogo tem mais essa ansiedade para ver como é que é o cara, mesmo se é real tudo aquilo que acontece mesmo. Mas na hora do jogo ali a gente está... Sei lá, não prestei atenção nisso aí, não. Mas na hora ali a gente esquece tudo. Ele está querendo ganhar o nosso também, então na hora que ele vai para o jogo a gente esquece disso tudo. Mas foi maravilhoso, foi bom mesmo jogar essa competição, porque é uma das melhores competições do mundo, né? Ô Paulinho, eu tenho certeza que você lá no Rio de Janeiro, molequinho ainda, com as orelhas da taça da Champions, você imaginava um dia estar lá na Champions, ouvindo o hino da Champions, jogando com os caras que você jogava no videogame quando era moleque. Eu queria saber em qual momento que mais bateu um negócio assim, velho, olha onde eu cheguei, olha onde eu estou, se era na hora do hino, se é antes de entrar no campo, se é na hora que você está dentro do campo e vê uns caras demais do seu lado. Cara, vários momentos, são detalhes assim que absurdos. Por exemplo, na primeira semana da Champions, de jogo, já muda a bola, aí você já começa a ver caras treinando com a bola da Champions, filho. E aquilo ali, tu vai vendo aquilo ali, a parada vai tornando realidade, daqui a pouco tu está no jogo, tu escuta aquele hinozinho da Champions, e isso tu faz relembrar, né? Tudo o teu passado, tudo o que tu fez para chegar onde é que tu está. E realmente é um sonho, é fantástico, acho que é um sonho de todo jogador brasileiro, principalmente para nós brasileiros, porque futebol é a nossa vida, né? É a sua vida e o futebol, a sua carreira passa rápido, aproveita que você está começando a sua carreira do jeito muito legal, aí num grande clube da Alemanha, então, mano, deve ser do... também. Tem alguma história com algum grande craque aí da Europa que você pode contar para nós? Uma história? Não, uma história que eu tenho, tipo, do Cristiano Ronaldo. Uma história que, antes do jogo, quando a gente soube que ia cair no grupo da Juventus, o meu irmão, que é muito fã do Cristiano Ronaldo, ficou louco, né? Aí já começou. Ele é, pega a camisa dele. Porra! Camisa do homem, camisa do homem. Porra, e eu não queria, cara. Eu não queria, porra, ele estancou aqui em casa por causa disso. Acabou que chegou no jogo lá no Coisa, eu pedi. Mas ele não deu, não. O que ele falou para você? Ele falou que ia me dar no jogo de volta, no jogo que é assim, na minha casa, aqui na... Aqui no Ivercur, sim. Mas ele deve ter esquecido. Perguntas do Instagram para o Paulinho. Quando ainda jogava no Vasco, tinha uma relação muito boa com o Vini Júnior e o Paquetá. Como que está agora? A relação sempre foi muito boa, pô. A relação, principalmente, com o Vinícius. Porque a gente jogou junto na base, na seleção. Seleção. E sempre jogava contra também na base. Jogou contra no profissional, mas sempre jogou contra também na base. Então, nossa relação sempre foi muito boa, pô. Sempre foi muito boa. Conheço a família dele. Sim, às vezes a gente se fala no Instagram, às vezes comenta na foto, às vezes manda uma mensagem no privado. A gente está sempre acompanhando, né? A carreira dos jogadores que jogaram com a gente. E os dois estão jogando fino, hein, Paulinho? O Vini e o Paquetá estão demais, mano. Estão mesmo, estão mesmo. Estão jogando muito mesmo. Estão conseguindo aí se firmar nos times e conquistando o protagonismo, né? Que são da capacidade deles. Beleza. Mais uma aqui, Paulinho, pergunta. Acha que tem condições de ser convocado e brigar pela titularidade da seleção principal? Ou, Paulinho, está muito perto da Copa? Ou você ainda acredita que dá para cavar uma vaguinha, de repente? Cara, a gente sabe que tem jogador, principalmente na minha posição. Mas eu não estou com esse pensamento agora. Apesar de ser, claro, um dos meus objetivos, um dos meus sonhos. Mas o meu primeiro pensamento sempre vai ser fazer aqui no clube, porque a seleção é consequência do que a gente faz no clube. Muito bem. Qual estádio mexe mais com as emoções do jogador? Não é o mais bonito? Qual que deixa, empolga mais e o que vem da arquibancada mexe mais com você? São Januário ou a Bay Arena? Ah, São Januário, com certeza. São Januário, com certeza. Falei para você, o povo aqui é muito frio. Apesar da torcida ser maneira, ser boa, eles fazem uma festa legal aqui. Mas o futebol brasileiro sabe como é que é, né? O cara parece que estão lá dentro do campo, estão ali no teu ouvido falando tudo e você sente a energia mesmo legal no Brasil. São Januário, se você pegar até os jogadores que vão jogar contra o Vasco, eles sabem que é f***. Porque quando São Januário está lotado, é fora ganho de Vasco. Está com saudades? Cara, eu tenho saudades. Eu tenho, claro, com o Vasco. O Vasco fez parte durante muito tempo da minha vida. Tenho amigos lá ainda. Mas a gente está sempre em contato. Eu sempre tenho muito contato com o torcedor. Eles me mandam sempre muita energia boa. E eu fico feliz com isso. E é claro que espero que um dia eu possa voltar a viver isso. Só que lá dentro de novo. E você acompanha o Vasco aí, meu querido Paulinho, de resultado de jogo? Você vê que o Vasco está melhorando. Eu queria saber se você é mais devoto do dinizismo ou do neneísmo? Cara, eu estou acompanhando. Estou acompanhando legal. Eu estou ligado porque eu quero que o Vasco surpre. O Vasco não pode ficar na série B. Estou aqui como torcedor também. E acompanho bastante. Ontem mesmo a gente estava vendo o jogo aqui. A gente viu que deu mole ali. Tomou 2x0. E deixou empatar. Mas eu acho que o Diniz chegou bem, cara, no Vasco. Apesar do Nenê também chegar com protagonismo. Ajudando. Os dois estão ajudando muito o Vasco. O Diniz ali montou um esquema bom para os jogadores que estão. Os números são bons aí desde quando ele chegou. Espero que possa continuar até o final para subir. Maior ídolo do Vasco para você? Pergunta do Instagram. Maior ídolo do Vasco? Cara, é complicado. Porque o Vasco tem tantos ídolos. Mas tem uma diferença. Tem uma diferença. Roberto Dinamite. Muitos gols. Muitos jogos. Muitos títulos. Edmundo. Ídolo da torcida. A gente sabe o que o Edmundo fez pelo Vasco. É um dos meus ídolos também. Um dos caras de referência que eu tenho. E Romário. Que foi, tipo, para mim, o maior jogador que o Vasco teve. Na história. O maior jogador, sim. Que eu diga assim, de carreira. É, muito bem, mano. É isso. Pô, a gente fala desse assunto porque realmente é uma coisa diferente. Por você exercer o direito de ter outra religião do que a maioria dos jogadores, né? A Câmara do Rio de Janeiro até chegou a dar uma medalha para você na sua luta pela contraintolerância religiosa e tal. E tem uma pergunta do Twitter muito boa aqui. Saindo de um time pioneiro na luta contra o preconceito, que é o Vasco, como você se sente sendo símbolo de um movimento contra a intolerância religiosa no futebol, ainda mais no nosso país? Pô, cara, eu me sinto, primeiro de tudo, muito honrado por isso. Mas eu sempre falo, cara, nunca foi uma parada que já estava planejada. Entendeu? Foi uma parada muito natural. Minha família sempre viveu isso com muita naturalidade. E fez com que eu vivesse assim também. Então, para mim sempre foi tudo muito normal, por tudo que eu vivia. Então, essa luta, que no caso não foi uma luta, mas agora virando, simplesmente porque eu expus aquilo que eu sirvo, simplesmente, com muita naturalidade. E como eu vi a repercussão, realmente eu não tinha essa dimensão de que poderia virar realmente uma luta. E a gente consegue, se você for pegar nas minhas postagens, você vê, você consegue ver nos comentários, muitos comentários de preconceito. Mas eu procuro pegar sempre a parte positiva, porque acho que é muito grande também. Muito bem. Você não acha muito estranho o país que tem a população, a maior população negra fora da África, que é o Brasil, ter tanto preconceito contra religiões de matriz africana como a Umbanda, por exemplo? Não é uma coisa que é meio, né? É um paradoxo, né? Pô, com certeza. Mas assim, a gente entende, compreende o que se passou na história, né? Tudo que vinha da África era demonizado, né? Era tudo dado como errado. Então, foram muitos anos disso, e talvez vai precisar de muitos anos para virar essa situação, né? Vai precisar de tempo, e a gente precisa de pessoas como você que levanta essa bandeira também, senão nunca o processo começa, né, Paulinho? E a outra pergunta aqui, ó. Se na seleção, sempre cheia de evangélicos, já sofreu alguma situação desconfortável por causa da sua religião? Algum jogador já comentou algo com ele? Eu até fiquei pensando, de repente, na hora da reza, que todo mundo faz aquilo lá, você rezava junto, porque também não tem problema? Ou você se sentia desconfortável? E se já sofreu preconceito, como ele pergunta aqui? Cara, eu rezava junto, a gente sempre rezei junto, até porque na minha religião, que a gente chama de filosofia de vida, não tem uma parada certa, não tem reza assim certa, ah, vamos rezar assim, assado. Entendeu? A reza que a gente faz no futebol é uma reza mais católica, e com relação a preconceito, eu nunca sofri preconceito assim diretamente, né? Negativamente contra mim. Claro que sempre teve, sempre tem umas brincadeiras, sempre teve algumas brincadeiras, mas eu sei também que é muito por conta da ignorância, né? Por não ter conhecimento, você acaba tendo algumas atitudes dessas, mas nunca foi uma parada que me ofendeu, não. Muito bom, Paulinho. Perguntas agora, vou fazer várias aqui do Instagram que vieram pra você num bate-bola aqui, ó. Little Paulo, você podia esclarecer aquela polêmica sobre você um dia jogar pelo Flamengo? Tamo junto, Mito, abraço. Pô, cara, isso aí foi uma polêmica boba que teve em 2018, eu tava mascado na época, e já tava vendido já pro bairro. Pô, foi uma polêmica, uma pergunta que o cara mandou no Facebook, eu não falei que jogaria, eu falei que a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que pode acontecer no futuro, e eu como profissional não posso ficar fechando portas. Claro que não. Então não foi uma parada que eu falei, ah, eu jogaria. Entendeu? Muito por conta que eu respeito, muito porque eu respeito o Vasco também, né? A gente sabe da rivalidade que o Vasco tem com o Flamengo. E o Rui, você é a RVG, Clube de Regates Vasco da Gama. Paulinho, você, quando você vai voltar pro Vasco, precisamos de você de volta imediatamente. Acho que não vai dar imediatamente, hein, Paulinho? Quando a gente não sabe, né? Mas eu espero que, eu tenho quase certeza que no futuro eu vou jogar no Vasco. E aí, ó, vem agora sequência de perguntas das meninas aqui, ó. A Nath Pink falou, vai desfilar na Mocidade Independente de Padre Miguel em 2022? Porra, queria muito. O convidado, né? Porra, queria muito, mas não sei se vai dar não, porque aqui vai estar na meira temporada, né? Carnaval no Brasil rolando solto. Aqui na meira temporada. Seu ídolo não era o Romário, velho. Você tem que fazer que nem o Romário fazia. Chega no treinador aí que fala espanhol e fala, treinador, é o seguinte, se eu der uma assistência e um gol, você me tira do jogo que eu tenho um compromisso no Brasil. Porra, eu gol o Romário e fazia isso, dava certo. Porra, já pensei muito nisso aí, cara. Tu não sabe o quanto. Eu de mundo também. Mas os tempos mudaram. Porra, mas os tempos mudaram, né? A gente até fala sobre isso aqui. Eu falei, a gente até brincou. Os caras já estão ligeiros, né, Paulinho? Porque antes o Edmundo e o Romário, os caras ainda não sabiam direito o que fazer. Agora os caras já têm a cartilha de como domar um brasileiro na época do Carnaval, né? É, é. Porra, mas, cara, a gente brincou muito com isso aqui. Tu falou agora, eu lembrei. Eu e o Bermonte brincou muito. Falei, pô, eu podia tentar uma resenha com o treinador, né? Ver se liberasse ele três dias aí só para dar uma desfilada e voltar. A pergunta agora é da Deise, meu querido Paulinho. É possível fãs brasileiras irem te visitar no Leverkusen? É, pô. Muitos, já vieram muita gente aqui, pô. Vascaínos, já encontrei vascaínos aqui. Vascaínos que moram aqui na Alemanha, vieram, depois que eu vim para cá, vieram morar por questões de trabalho. E já vi muita gente aqui já ver, veram jogos, visitar. Se a Deise for para a Leverkusen, onde que ela bate aí na porta lá do CT? Como é que faz? Isso mesmo, pode ir no CT, no CT de Leverkusen. E tem muita coisa para fazer também na cidade próxima aqui, que é onde eu moro. Eu moro em Colônia. Eu não moro em Leverkusen, porque Leverkusen não tem nada. Colônia é melhor para a gente que é brasileiro. E eu moro aqui. Mas Leverkusen que tem, pode chegar lá, pode bater no estádio, que o CT é do lado. Quiser ver treino, quiser comprar camisa, comprar brinde, tem muita coisa lá também. Tem a loja do clube. Acho que ela quer mais para te conhecer, Paulinho. Não, eu sou comprometido. Eu tenho namorada, tenho namorada. Porque a próxima pergunta é da Lorena, que pergunta se o gato está solteiro. Então não está solteiro. Estou não, estou não, estou não. Estou namorando. Não, estou solteiro, estou solteiro, mas não estou. Entendeu? Entendi. Você está numa relação que não chegou a assumir completamente, mas você está com uma pessoa. Não, eu tenho namorada, mas eu não sou casado. Entendeu? Ah, solteiro, não, não, não. Tá, entendi. Isso aí, Estado Civil é solteiro. Sim, Estado Civil é solteiro. Muito bem. E a, pelo amor de Deus, Silvia, que é o nome do perfil dela, a Silvia manda aqui. Pergunta se ele deixa dar uma lambida no tanquinho dele, Bolívia. Que é isso, Silvia? Foi ousado, hein? Que é isso, não? Deixou até o Paulinho sem graça. Vocês, a namorada dele estão vindo. Ô, Silvia, para com isso. Vamos para o já ou jamais, né, Paulinho? Ela foi muito ousada, né? Pô, é demais. Essa daí está muito à frente, né? Vamos para o já ou jamais, que é o último quadro aqui, Paulinho. Eu falo uma frase e só responde com já ou jamais, beleza? Beleza. Comeu um joelho de porco aí na Alemanha? Jamais. Jamais? Você não experimentou o Eisbem? Porra, cara. Uma vez quem comeu foi o meu pai, eu acho que comeu, e o meu personal também. Eles não gostaram, não. Porra, mano, os caras comeram quando eu fui aí, eu vi aquela parada. Sabe o que que parece? A foto da sua cirurgia do joelho, da artroscopia que você fez no joelho, mano. Porque você vê todos os nervos do joelho do porco ensopado, assim, não dá vontade de comer aquela porra, não, mano. Parece foto da sua cirurgia, p***. É assim mesmo. Comemorou dançando o trem-bala da colina na Alemanha? Já. Já, boa. Viu uma alemã dançar funk igual a uma brasileira? Jamais. Jamais. E os alemãs no vestiário, tem alguma musiquinha que os caras dançam no vestiário com aquela cintura dura? Ou nem música no vestiário os caras botam? Pô, cara, que tem muito descendente de africano, então os caras sabem dançar. Tem uns caras que vêm da França, os caras botam uma música maneira, um bura na voz, os caras... Mandam bem, estão mal, não. Fez um gol e pensou, o respeito voltou, ponto. Já. Já. E pra acabar, na hora H, a namorada falou, seu nome é Paulinho, mas poderia ser gigante da colina. Já. Muito bem, Paulinho, mano. Obrigado pela entrevista, prazer te conhecer, foi demais a entrevista, gostei demais. E queria te desejar boa sorte aí na Alemanha, que você agora continue com essa sequência aí no Leverkusen e se dê cada vez melhor, beleza? Pô, eu que agradeço, irmão. Pô, feliz demais aí pelo convite, acompanho vocês e espero que vocês possam continuar fazendo sucesso aí. Obrigado aí, tamo junto. Valeu, é isso. Esse foi o BTS com o Paulinho. Quinta que vem tem mais, porque esse já foi, foi incrível. Valeu, Brasil. Deixa nos comentários aí o que você achou, compartilha com os amiguinhos e se inscreve no Camisa se você ainda não é inscrito. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí